Fala galerinha do Desaprendemos, bem-vindos novamente e hoje estamos no quadro Palavra da Feira. Bom galerinha, a palavra que eu trago hoje é a palavra pagamento. Pagamento vem do latim pacare, que significa satisfazer, aplacar, apaziguar. E um exemplo de frase é, cara, tem pessoas que levam as dívidas delas tão a sério, mas e aí comadre, você acha que isso é desde sempre ou só existe algumas pessoas mesmo nos dias de hoje que levam suas dívidas a sério? Não, muito pelo contrário, eu acho que desde sempre nós sabemos disso. Os antigos, rapaz, os antigos é que sabiam que pra ter uma tranquilidade era preciso não ter dívida com ninguém. Não, realmente, faz muito sentido. Inclusive, já escutei essa sua frase em algum lugar, hein? Bom galerinha, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Qualquer sugestão pra palavra é só colocar aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!